Então meus amigos, agora é 1 hora e 55 minutos, estamos com 64 km, 2 mil de altimetria acumulada, 600 em relação ao nível do mar. Já almoçamos, já compramos o lanche da volta, já enchemos as garrafas de água, já tiramos a foto oficial. Então daqui a pouco a gente sai em direção Dona Anitta, de volta lá para a região do Recreio. Previsão de chegar em São Fidelis é de noite, mas não estamos com pressa, estamos fazendo cadenciado, um sapatinho, onde precisa a gente empurra. E estamos tocando burro. Partiu! Partiu! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 subida da Serra de Dona Anitta, e já que até então eu economizei bastante energia, tô me sentindo bem, estou com o propósito de tentar zerar a Serra de Dona Anitta para ser, servir um caráter de treino né, treinamento de força só, não tô querendo subir rápido não, só tentar zerar pedalando, minto, parei para fazer o número um rapidinho, mas tentar subir tudo pedalando, independente de ter parado, o propósito é esse, ver se eu consigo, nunca zerei, essa Serra aqui sempre parei, empurrei um pedaço, vamos tentar hoje, vamos embora agora, já estou com dois mil, oito cento e oitenta e cinco, na metade do Dona Anitta, vamos para lá da metade já, quatro horas da tarde, Hugo também, está no mesmo propósito que eu aqui na frente, vai conseguir né, o homem está muito bem, obrigado, olha o grau dessa subida, desse cotovelo, que danado, mas vamos devagarinho, deixa eu ver se o Hugo aparece ali, peguei, peguei a pontinha da camisa branca dele, está pedalando, beleza, vamos embora, vamos falar que é só uba-uba, que eu só fiz umas descidas, olha aí que brabeza, a inclinação disso, vou até trabalhar um diagonal aqui, o pneu zero, meia bomba atrás, meio descalibrado, está ajudando bastante na tração, é rapaz, não é só força não, é jeito hein, força você tem né, Tatu? balance, ah, primeira vez estou zero, agora, para deus, ah, ah, obrigado, viu, ah, o tem que guarde a coisa boa buscar no amigo google buscar no bom sentido né companhia tá bem ninguém brutão sozinho voltar pra terminar com você já zerou aqui antes? primeira vez que eu zero engraçado ano passado com câimbra eu parei só no bambu pra pegar água mas eu não empurrei em momento nenhum não minto numa curva lá embaixo eu empurrei só um pedaço de uns 200 metros esse ano vem de cabalo ir bem né cara? oi? ir bem uma pegada boa conversando sobrando aí sobrando cassete ainda não mas lá atrás eu usei o cabute mas você tava acompanhando a galera né? tá bem pra mim chegar aqui em cima assim com a respiração normal batendo papo meteu chegou bem, parabéns cavalo entardecer bonito aqui na pedalada 2,770 ganha altimetria acumulada 16,20 com 93 km estamos agora em direção a virada do Dona Anitta pra escola eu adiantei um pouco junto com o Marcelino pra eu poder mandar notícia postar pra galera do Instagram, pras esposas ficarem tranquilas e não e não vender nossos equipamentos que estão em casa coisa de bicicleta então nós vamos chegar tá tudo bem olha o homem aí é perna que você quer meu filho? olha aí o homem aí ó você tá doido não dá não não dá muito você tá doido? aí ó, terminamos de fazer o arco agora já é o mesmo caminho da ida fizemos a volta já estamos aqui na Fazenda Recreio daqui a pouco a gente chega na escola espera a galera pra agrupar e tocar o burro até em casa paisagem bonita ó quer pegar a mexerica? passando pra avisar pra todas as esposas que já estamos voltando tá tudo bem já estamos de volta manda um recado pra as esposas pra dizer que tá tudo bem tá tudo bem dentro do possível olha lá os fãs olha lá os fãs tudo passando aí passou mais de mil ô, ejaculação precoce o cara é pré saco pra caramba olha eu que desço devagar você viu? o Willi nada escorra o Willi falou que eles estão atrasando muito atrasando muito o pedal o Willi ficou bravo agora tchau, obrigado hein Cachoeiro do Recreio partiu casa olha lá e aí vai eles gostaram vai Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Woo! Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá na mão, tá na mão. Não, 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 não. Faz melhor. Cadê o menino? Tá satisfeito? Super, hiper Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer pedalar Pedalar Eu sou muito ansioso Eu sou muito ansioso Lá em cima, já quebradinho lá? Você passou, eu tava lá, teve minha bike não? Ah, pô O nome do desafio é o quê? Desafio do desengano O carlinho tratou O carlinho tratou O carlinho tratou Camisa Fox, ó Tô suado, dá só a mão só Tô suado, tô suado Vai machucar alguém hoje Vai sair na foto Vamos embora Tudo bom? Boa noite Então meus amigos, chegamos Ação Fidelis Concluímos o pedal Todo mundo bem Quase todo mundo chegou junto Alguns, alguns vieram um pouco antes Mas o importante é que ninguém se machucou Ninguém deu um arranhão Chegamos todos íntegros Graças a Deus E tá aí Quem tiver interesse Fazer o desafio do desengano Treine meu filho Porque não é mole não Não é moleza não Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Se puder Comenta Curta Compartilha E se inscreva no canal Valeu, abraço E já sabe Tchau, obrigado 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 Obrigado